Você estava Ali, não esperava, mas sonhava Que você me olhasse diferente Eu queria tanto, mas não sabia Me escondia Ah, se eu soubesse que seria diferente Passava em tudo que estivesse em minha frente Quero você pra mim Dura até o fim Até o fim Até o fim da minha vida Minha vida Oh, vida minha Vida minha Vida minha Hoje eu me decidi E não olhar pra trás E nem pensar em nada Daqui pra frente vai ser assim Até o fim Até o fim Até o fim Vida minha Vida minha Quero você pra mim Dura até o fim Dura até o fim Até o fim Até o fim Vida minha Vida Vida sua Vida sua Vida sua Vida sua Legenda Adriana Zanotto